E aí galera, aqui é o Edric trazendo para o canal da Elite Clássicos mais um vídeo de Wario Land. E vamos derrotar você. Temos aqui coisas a fazer. O que temos aqui? Tínhamos uma toupeira, agora não temos mais nada. O que temos desse lado? Mais uma toupeira que não está aqui. Foi-se embora. É só isso. Perfeito, se precisar tem um upgrade ali. Tem outro upgrade aqui. Tem mais alguma coisa para cá. E isso aqui está valendo. Eita. Calma. Vamos com calma. Uh, quero essa melancia. Você vai jogar uma bomba? Não. Jogou isso aqui, obrigado. Dê licencinha gente, tem mais o que fazer. Hum. Tá bom. O que eu posso fazer aqui? Acertar? Acertou. Perfeito. E já vou eliminar você. Aqui só se eu precisasse mesmo. Já elimino você. Vamos descer aqui e ver o que eu encontro. Hum. Parece um bônus. Eita, calma. Vai daqui. Ah, isso aqui provavelmente eu ia precisar disso, mas... Opa, boa. Só de pular aqui já dá isso. Ah, então peraí. Pera isso. Que aí funciona. Tem como descer? Tem como descer. Ótimo, tudo que eu estava precisando. Aqui, pelo jeito, dá pra destruir. Coração é sempre útil. O que que tem aqui? Moedinha. O melhor jeito é descer assim. Engraçado. E também me protege, caso... Haja qualquer problema. Perfeito. Quase. Viu como é que me protege? Perfeito. Deixa eu destruir você. Ah, mas você perdeu o upgrade que tem ali. Eu não ligo muito. Aqui dá pra... Ah, eu já ia falar que não tem como fazer, mas tem... Eu não vou precisar de nada disso aqui. Ah, isso aqui tem como destruir. Deve ter como destruir lá em cima também. Interessante. Tá, eu vou voltar então. Eu vou fazer ali em cima. Eu vi que tem ali em cima, então... Vamos ver aqui em cima. Também dá pra destruir. O que que vai ter aqui? Uh, olha só. Tá, já destruiu você. Acerto aqui. Isso. Pula. Pronto. Tem alguma coisa pra cá? Não. Uh. Olha só o que que eu consegui. Isso é perfeito. Um belo bônus, devo dizer. Gostei desse bônus. Olha só o que que eu consigo por aqui. Mais uma coisa aqui? Não, nada. Posso voltar então? Bem aqui. Nada. Só isso mesmo. Gostei. É um bom bônus até, se parar pra pensar. Ruim é que eu vou ter que subir tudo isso aqui de novo. Ah. Mas valeu a pena. Valeu muito a pena. Ganhei algumas coisinhas interessantes até. Mantive meu upgrade. Porque esse upgrade dele é muito bom. Será que tem como destruir mais coisas por aqui? Seria engraçado se eu descobrisse que tem mais coisas que eu podia ter destruído aqui. Seria muito engraçado. Não parece que tem nada aqui que eu tenho que destruir. Deixa eu ver o que que tem aqui. Tem as melancias ali. Deixa eu destruir vocês já. Não era pra fazer isso. Volta. Pelo menos manteve as moedinhas. Tá bom. Tá bom. Vamos fingir que eu entendi o que aconteceu ali. Tá. Aqui são só bônus. Uh. Obrigado. Ou não. Vai dar de novo? Não. Quase que ele me acerta falando nisso. Não quero que me acerte. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tá bom. Entendi. Sério que eu deixei me acertar? Tá. Entendi como é que funciona. Vem aqui. Você vai me dar a melancia. Não deu a melancia. Eu volto. Vem aqui. Ele vai dar a melancia. E eu avanço. Tá. Já deu. Errado. Que lindo. Obrigado. Esquece o que eu tava falando. Eu vou voltar aqui. Não é difícil. Eu que tô vacilando mesmo. Tá. Fica bem pertinho. Já joga aqui. Tem que ser antes. Consegui. Perfeito. Tá bom. Tá valendo. Eu achei que tivesse mais um daquele... Desse daqui. Olha só quanto bônus. Desse daqui. Sai. Faz isso aqui. Perfeito. Destrói esse aqui também. Eu posso subir. Ou eu posso... Fazer... Isso daqui. Pronto. Tem que ser de cima pra baixo. É isso que eu vou fazer. Ir de cima pra baixo. Pegar uma moedinha ali. Sobe aqui. Pegar aqui. Uma vida. Gostei. Agora... É só acertar o spot. Pronto. Pula. Acerta aqui. Olha que incrível. Preciso nem me preocupar em pegar as coisas. E daí tudo cair aqui mesmo. Ah, sério que eu errei? E... Pronto. Perfeito. Consegui pegar tudo que eu queria. Já foi. Agora avancemos. Eita. Quase que eu não consigo destruir ele. Perdi. Por sorte, tem sempre um espaço aqui. Então dá sempre pra dar aquela avançada. Tá. Não é sempre que ele vai me mandar melancia. Epa, obrigado. Muito obrigado. E eu acho que eu errei. Eu tenho certeza que eu errei. Pode me entregar. Muito obrigado. Muito gentil de sua parte. Ah, eu tenho que esperar, então. Foi. Vai acertar ali. Ah, quase. Tô ruim de mira. Ih, errou. Próximo vai ser uma bomba. Não, vai ser uma melancia. Obrigado. Isso, erra. Duas vezes seguidas. Agora se vier uma bomba, eu não vou reclamar. Porque eu mereci essa. Agora vai acertar. Ah, quase que acerta. Eu não tô acertando o spot que ele aparece. Bem, uma melancia ali. Agora uma melancia aqui. Tá, vai cair nesse do meio. Certinho. Isso, agora obrigado. Agora quando essa melancia passar. Tá. Se no melancia vai passar de novo, vai passar. Passou aqui, eu já coloco. Isso. Querei certinho nessa. Nesse aqui eu já pego minha recompensa. Peguei minha recompensa. Já posso avançar. Vou ter que destruir ele de novo mesmo. Já pego isso aqui. Já tá no caminho, então por que não? Já destruí ele ali. Isso. E... Já podemos avançar. Perfeito. Mais perfeito que isso, impossível. Vamos avançar. Esqueci que eu tenho que avançar. Tô esperando não sei o que. Finalizado. Vamos pra próxima fase. Uma fase no escuro. Estamos numa mansão assombrada. Tchau. Tá bom. Tem alguma coisa aqui pra destruir? Tem. Então vamos destruir tudo. Mais uma coisa pra destruir aqui? Não. Sai daqui. Ele fica lá no fundo. Tá bom. É isso que ele faz. Essa foi a aparição dele. Uau. Que incrível. Eu achei por um momento que isso aqui era espinho. Por um momento achei que ele era espinho. Tomei um susto. Tá. Não precisa me preocupar com isso. Elimino você. Tá. Olha só. Uh. Interessante. Isso aqui também quebra? Não. Nada por aqui. Podemos avançar. Só destrair você. Tá bom, né? Não entendi. Tá bom. Vamos ir pra cá primeiro. Calma. Isso. Já pega tudo isso daqui. Isso. Que aí dá pra avançar aqui. Ah, tá bom. Imagina que não teria nada aqui. Pronto. Fica mais fácil assim. Uh. Gostei. Será que tô obtendo bastante vida? Legal que eu passei de um lado e vou pra outro. Tá, vamos subir aqui. Tá, deve ter alguma coisa que é em cima que eu preciso fazer. Pra poder avançar. Ah, tá bom. Tá. Oh, por queira. Sério? Oh, não. E agora? Fogo obtido novamente. Novamente apertou no botão errado. Claro, com certeza. Vai sempre funcionar. Confia. Confia que apertou no botão errado. Vai funcionar. Eita, calma. Ah. Sério? Tá bom. Tá valendo, vai. Merecer. Merecer, vai. Vou atrás de tudo de novo? Vou. De tudo, tudo, tudo? Não. Tudo, 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 não. Umas coisinhas ou outra. Aqui tinha umas vidas. Lembro, né? Tira a vida aqui. Era aqui que tinha a vida. Já nem lembro mais. Oba, né? Já pego isso aqui. Facilita pra mim. Pronto, já... Não tinha vida. Tinha o upgrade, que já é melhor ainda. Tendo esses dois upgrades, é a melhor coisa que tem. Pegar a vida de novo, que ela tá aqui embaixo. A vida vai sempre respawnar. Vai sempre respawnar. Dá pra farmar milhões de vidas aqui. Maneiro. Bom saber disso. É uma trapaça bem engraçada. Quando você faz bom uso dela. Caso contrário, fica que nem... Sai. Tá bom. Sai. Deixa eu avançar pra onde eu preciso. O que você vai fazer? Me espetar do outro lado? Ah, eu achei que teria aqui, mas não tem não. Se eu não me engano aqui, ele vai me dar um... É, vai me dar isso aqui. Vai precisando. Pronto. E tendo o fogo, consigo eu fazer isso daqui. Ótimo. Olha, isso não é trapaça, tá no jogo. Se você tá numa fase que te dá muita vida e você morre, você consegue recuperar toda a sua vida. É engraçado como isso não é uma trapaça. É algo legítimo do jogo. Tá, eu passei pra cá, né? Foi pra cá que eu passei. Sim, fui pra cá. Esse sem-vergonza me matou. Pensar que ele é tão simples. É só fazer isso aqui. O que tem pra esse lado? Não foi você, não foi nem ele. Se fosse ele, estaria bom. Tá, tem coisa pra lá, então... Deixa quieto. Primeiro quero destrair isso aqui. Coração, coração... Loteria... Referências assim, madruga. Sai, quase que me decerta. Tô louco. Ah, tá bom. Hum. Eu tô sentindo que eu não vou conseguir explorar 100%. Opa. Aê. Uh, olha só o que eu encontrei. Perfeito. Perfeito. Ah, sério? Porcaria. Ok. Só tem isso aqui. Consegui mais uma vida. Ups. Tá, pelo menos eu consigo pegar isso aqui. Tá valendo. Se eu não me engano, eles não davam alguma coisa? Ou não? Não, eles não davam nada não. Entra. Não, pera. Volta. É pra avançar. Antes de eu voltar, eu quero ver o que que tem aqui. O que é que tem algum upgrade pra mim? Tô precisando. Ah, qualquer um. Do fogo. Qualquer coisa que você quiser me dar. Algum upgrade. Nenhum, sério? Tá bom. Oh, olha a chave. Hum, 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 hum. Legal, eu tenho... Esse botão piscando. Ele indica a minha bateria. Já que eu fiquei na... Calma. Eu tava bugando aqui outra coisa. Esse não contou, tá? Não contou. Nem adianta. Esse daí foi uma morte que eu não considero. Pode vir. Ah, já vem aqui. Abre, 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 abre. Hum. Se eu não me engano, eu deixei coisa pra cá. Não, ele não vai aparecer de novo, eu acho. Ele não vai aparecer de novo. Ótimo. Perfeito. Será que eu não deixei nenhuma... Ah, é. Eu não avancei pra cá. Ele mesmo se atingiu. Ah. Só tinha uma vida aqui. Se eu soubesse, eu tinha pego antes. Ah, mas tava lindo, vai. Tô com uma bela quantidade de vidas até. Eu não tenho do que reclamar. Deixa eu tirar isso aqui. Sabia que eu tinha deixado um aqui. Sai. Perfeito. É, mas eu não tenho volta. Vou ter que refazer todo o caminho de qualquer jeito. Tá bom. Rapidinho eu faço isso. E aqui vai ter esse caminho. Eu venho pra cá. E agora sem ser detonado. Dá pra eu passar por ali, mas eu tô na curiosidade do que tem pra cá. Eu morrei naquela parte. Eu sou curioso, desculpa. Eu sou muito curioso. Pera, aqui foi onde eu consegui a chave. Foi aqui. Onde eu, entre aspas, morri. Eu digo entre aspas que eu não considero aquela morte. Eu tava olhando pra outra coisa. E principalmente, essa bateriazinha, ela fez... Eu vou ativar ela. Essa bateria. Ela fez meu cérebro bugar. Tá, vamos avançar pra cá. O que que temos aqui? É, você. Tá bom. Vai pra onde você quer ir? Ah, você vai vir pra cá? Sério? É o seguinte, então. Já que tá vindo pra cá, toma. O que que você vai abrir pra mim? Ah, tá. Essa área daqui. Legal. Isso aqui é bom pra caso eu tome dano. Se eu tomar dano, eu posso voltar e recuperar meus poderes mágicos aqui. Meus poderes incríveis e maravilhosos. Destrói ele. Destrói ele, principalmente. Destrói ele, principalmente. Sai daqui. Tá, já entendi o que você quer que eu faça aqui. Mas eu não vou fazer isso. Não. Nem pense nisso. Tá, se eu perder meu upgrade é que eu consigo... Opa. Quase que eu perco por bobeira. Vivo confundindo os botões. O jogo pelo menos é benevolente nesse ponto. Não é mais. Não. Vamos pegar esse aqui de novo e agora vamos avançar de novo. Eita. Eu esqueci dele. Ainda bem que ele não me atingiu. Por isso que eu queria acertar esse muguerço. Sua culpa. Tá, vamos avançar. Para de graça e vamos avançar. Temos muita coisa a fazer aqui. Lá nessa fase. Não gosta disso. Eita. Você vai ficar trapaceando nisso? Vou. Muito. Espera. Isso é o que eu estou imaginando que é. Eita preola. Calma. Tentando entender ainda. Ah, tá. Eu estou entendendo entre aspas. E tem um avião passando. Tem um helicóptero passando. Obrigado por atrapalhar o meu vídeo, helicóptero. Você é incrível. Obrigado. Duas vidas. Eu estou jogando o que? Vidas? O jogo? Tá. Eu sei que uma delas vai me jogar lá para trás. Uma delas vai me jogar para trás do cenário. Isso eu sei. Esse dali. Opa, calma. Esse daqui me atrapalhou. Isso. Tá, ele vai ficar me jogando ali para trás. Tá, eu posso pegar isso aqui. O que eu vou obter aqui em cima? Eita. Calma. Você está trapaceando. Olha, eu estou num ponto que eu não ligo mais para isso. Eu não ligo. Tá divertido. E meu controle bugou. Nada, ele só mandou o Ario para o outro lado. E sim. Viu? Nem o controle aguenta as suas trapaças. Como é que você aguenta ficar reclamando das minhas trapaças? Não tente usar esse joguinho sujo contra mim. Você que tenta fazer jogo sujo com ele. Não tente jogar o meu jogo sujo contra mim mesmo. Só eu posso fazer esse jogo sujo. Uh, que cruel. Tá, o que que tem aqui? Nada de tão especial. Mais uma vida. Eita lasqueira, só ganha vida, hein? Só para de trapacear um pouco. As vidas eu estou ganhando honestamente. É, mas se você não parar de trapacear, você não vai perder elas. Aí qual é o sentido de ter tantas vidas? Qual o sentido de reclamar tanto sobre algo que nem faz diferença? Se não faz diferença, então por que você usa? Porque eu gosto de ver você reclamando. Ah, então se eu parar de reclamar, você para de usar? Se você parar de reclamar, será que eu paro de utilizar? Hum, então eu vou parar de reclamar. E aí você vai ter que parar de utilizar. Eu nunca falei que eu ia parar de utilizar. Mas você acabou de falar de... Eu não falei nada. Tudo isso está saindo da sua boca. Tá, tem nada aqui, então o que que tem? Opa, achei. Esse bonequinho aqui no... Eu lembro de ter visto ele em algum lugar. Tá, eu sei que tem um Pokémon que é baseado nisso daí, mas... Eu não lembro se é... Não é da cultura egípcia. É da cultura árabe? Não. Qual cultura que é que eu vi isso uma vez, hein? Não faço a mínima ideia. Eu lembro que eu vi. Era uma cultura antiga que esse bonequinho, ele... Era algo muito importante. Eita, priula. Tem fogo ali. Tá bom, vamos ter cuidado com o fogo. Eita, priula. Ele acabou de se... Tá bom. Uf. Ah, qual é? Achei que ia acertar ele. É só um coração, que eu não vou pegar. Ai, eu percebi a maldade. Eita. Você disse que não ia trapacear se eu parasse de reclamar. Eu nunca falei isso. Você fala sim. Volta no vídeo e vê se eu falei isso. Seu trapaceiro. Eu não estou trapaceando se eu estou falando... Se eu estou cumprindo honestamente a trapaça que eu disse que ia fazer. Vai, liga. Pera o quê? O que você falou nem tem sentido. Eu sei. E essa é a parte mais engraçada. Tá. Hum, tem moedinhas aqui. Eu quero. Tem... Ah, tá. Eu ia falar. Tem fogo aqui em cima. Não tem, não tem, não. Eu acho que vai ter... Só tem isso? Achei que tivesse mais alguma coisa aqui. Eu falo só tem isso como se fosse uma coisa... Eita, priula. Eita, priula. Como se fosse uma coisa bem relevante. Calma. Tem esse povo aqui que... Eita. Rapaz, cuidado. Quero o quê? Ah, tá. Porque ele começou a andar. Você não vai parar de trapacear, não? Não. Trapaceiros como você. Por que eu ainda te acompanho? Porque você gosta de ficar reclamando das minhas trapaceas. Você tem um ponto. Ué. Ué. Como é que funciona isso? Ah, também não sei. Desce. Desce. Avancemos. Eu acho que se eu fizer isso eu vou fazer uma besteira muito grande. Mas eu também não me importo pra isso. Calma. Tá bom, né? Ok, eu trapaceei, mas eu não me importo. O importante é que eu consegui. Avancemos. Olha, falta pouco pra finalizar. Interessante isso. Tá, vamos fazer o chefe. Eita. Eita. Calma. É só isso? Isso é tudo? Onde está todo aquele seu poder? Já foi destruído. Vamos enfrentar o chefe. Tá, esse chefe. Eita. Calma. Vai fazer isso mesmo? Fica aqui no meio. Isso. Vem pra cá. Isso. Que aí eu pulo. Ah. Não deu. Tem que ir. Isso. Pulei certinho. Fazer ele vir pra cá. Não adiantou. Vem aqui. Eita. Eita. Tá, ele tem que chegar mais pra cá pra poder atirar em mim. Então, toma. Aí dá. Vai. Toma. Não tomou. Sem vergonha. Tá, ele não tem como me atingir assim. Eu me recuso a tomar qualquer tipo de dano nesse chefe. Mesmo que seja trapaça. Eu me recuso. Ah, qual é? Vem cá. Pô, até pra isso. Você vai trapacear? Vou. Não, não vou não. Deixa quieto. Eu ia trapacear pra isso só pra se... Eita, priula. Tá bom. Agora eu entendi o que você tá fazendo. Tá bom. Aqui. Eu não entendo como é que funciona isso aqui, às vezes. Sai. Não vai me atingir. Ah, deixa eu pular em cima dele. Pronto. Causei o dano. Você é muito trapaceiro, hein? Olha, um grande sábio uma vez me falou. O importante é estar se divertindo. Depois que aprendi que o save state e o fast forward... E o rewind até... Evitam tantas dores de cabeça e estresses... Eu resolvi utilizar dessa forma. Yay! O único jogo que eu atualmente não uso rewind... Essas coisas é... O RPG. Até porque... Não acho tanta graça usar em RPG. Apesar de que, se eu não me engano, eu já usei em um ou dois RPGs. Não lembro agora. Aqui na E-C, eu não lembro de ter usado. Fast forward eu uso. Porque também... RPG sem fast forward demora muito. Dependendo da batalha, então... Eita, como demora... Bom, mas é isso. Finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo iremos finalizar... Esse jogo, provavelmente... Será que vamos? Será que não vamos? Será que tem mais desse jogo que a gente não sabe? Bom, descobriremos tudo isso no próximo vídeo. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Não esqueçam de passar nos outros dias para ver os outros membros da E-C. Os vídeos que eles trazem. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí